Boa tarde, a gente está trabalhando aí várias situações. A volta do Pituque é automática, não tem por que ele não voltar, porque ele vem fazendo para mim um grande campeonato, dar o que a gente gosta de intensidade. Ele é um dos jogadores principais nesse quesito, de dar intensidade à nossa equipe. Então, com certeza, a volta do Pituque vai acontecer. Agora, a forma, o posicionamento, aí a gente não vai falar, porque a gente está tentando também, depois lá de Santo André, algumas informações e não se consegue nada. Então, não há por que a gente passar também informações, antecipar, porque é uma dificuldade muito grande. A gente gosta de trabalhar com essa informação, é importante, mas a gente não está conseguindo nada de lá, então daqui também não vai sair nada. Monser, o Santo André vem num momento conturbado agora, vem de goleada, 4x1 em cima do São Paulo, perdeu o jogo. O Eduardo Ramos deixou o time e voltou para o Remo. Cicinho deixou o jogo machucado contra a equipe do São Paulo também. Como você analisa esse adversário? O Botafogo ainda não conseguiu fazer nenhum gol fora de casa. O que falta para fazer esse gol agora? Olha, se não fizer nenhum gol fora de casa e voltar de lá sem tomar gol, já é um grande feito, como foi lá em Conte São Bento. Agora, a gente tem um dos ataques mais positivos do Campeonato Paulista, tem uma das defesas mais regulares. A gente está assim, está muito equilibrado nesse quesito. Agora, como eu falei, o Eduardo, não sei se foi a opção dele, ou a opção do próprio clube, a saída dele. Também não, a gente não está muito interessado nesse aspecto. O Sérgio, eu conheço bastante, foi meu adversário. Ceará, Bahia, treinador muito intenso, dinâmico, trabalhador, treina muito, então, com certeza, alguma coisa eles devem apresentar lá por essa semana de trabalho, mas a gente, como eu falei, se você for ver, tanto na imprensa como na rádio, blog, tudo, você não consegue nada de lá. Então, eu acho que a não confirmação também do Botafogo, final das escalações, tem contribuído para que a gente esteja fazendo um campeonato seguro. Então, agora é o momento de a gente buscar realmente o grande feito. A gente tem um grande objetivo aí de conquistar um resultado positivo fora de casa, mas a nossa teoria continua a mesma, matar em casa e não morrer fora. Dentro do nosso campeonato, nós estamos conseguindo isso. Se a gente conseguir manter isso, a gente continua pontuando, continua subindo na tabela e atrás do nosso objetivo. Então, vamos tentar aí, fazer o possível. Eu tenho certeza que a equipe vai para lá motivada, vai para lá sabendo que vai ter uma grande pedreira pela frente. Agora eu não vou ficar falando muito porque eu não tenho informações de lá. Eu sabia que o último adversário nosso aí era o mais forte aí do interior. A gente conseguiu superar e agora a gente tem que ter o todo respeito possível porque o São Bento, até então, era quando a gente foi jogar lá, era um adversário, entre aspas, que estava na lanterna. Hoje está na zona de classificação. Então, esse campeonato aí, ele é muito difícil. Então, nós temos que respeitar o Santo André, mas temos que ir lá, colocar o nosso jogo. Vai ser o reencontro das equipes aí, né? Após aquela final de Copa Paulista. Na época, eles levaram a vantagem aqui. Agora vamos tentar levar a vantagem lá. Boa tarde, Macir. Você citou aí o jogo do São Bento. E eu até, na entrevista com o Nenega, disse que se assemelha um pouco às características da partida. O Botafogo vai pegar de novo um adversário que está desesperado, que está precisando de qualquer jeito da vitória para poder respirar na competição. Você tem aí a ausência do Marcão Silva e já praticamente confirmou a volta do Pituca. Pituca sempre foi um jogador, assim, muito versátil no Botafogo. Vê possibilidades do Pituca de se assemelhar ao estilo de futebol ou a função do Marcão Silva dentro de uma partida? É, como eu falei, tem a possibilidade da entrada dele, tem a possibilidade da gente manter os meias. O Pituca também joga naquela função, porque o Bileu é um coringa, né? Um jogador que joga de primeiro, segundo, lateral, joga de tudo. Então, a gente tem essas opções. Mas eu não posso, como eu falei, adiantar nada, porque eu estou muito preocupado com aquilo que está acontecendo lá. Eu tenho atletas meus que jogaram no Santo André. Sabem que o estilo do gerente de futebol lá, do próprio, do treinador atual, o Sérgio, eles conhecem, né? O Nené que conhece, o Samuel conhece. E a gente tem que ter humildade para trocar ideia aí, todo mundo conversar. Mas eu vou, com certeza, tentar buscar e definir aquilo que é melhor para o Botafogo, né? O Botafogo competitivo. O Botafogo que nessa competição vem, como eu falei aí, com um ataque, um dos mais positivos aí na tabela aí. Se você for colocar, está entre os cinco mais positivos. A defesa também com equilíbrio. A gente precisa disso, de continuar com esse equilíbrio, independente de quem jogue. Atacar com eficiência, buscar, né? Para a gente seria aí um... Talvez o que falte para esse grupo é uma vitória fora de casa, mas ela vai vir na hora certa. Que se for agora, seria maravilhoso, né? Mas se não, a gente vai seguir buscando. E pontuar. O importante para o Botafogo lá em Santo André seria pontuar, seria se manter, independente de qualquer situação nesse G2 aí. Porque se não, depois as coisas vão afunilando, né? Aí vão faltar só mais quatro jogos. Então, vamos manter essa postura aí de buscar aquilo que for mais competitivo para uma partida que vai ser aí uma das mais difíceis por ser a próxima e pelo adversário estar em uma situação muito difícil. Márcio, boa tarde. Em relação a essa partida, se você voltar de Santo André para Ribeirão Preto com os três pontos, que é o que você mais quer, você acredita que o Botafogo já se livra matematicamente de qualquer risco de rebaixamento, até por ser um campeonato meio maluco? Você citou aí o caso do São Bento, que estava na zona de rebaixamento, já entrou na fase de classificação. Você acredita que o Botafogo já, com esses três pontos, já não pensa mais em rebaixamento, já se livra? E mais uma pergunta, como é que foi o papo essa semana para evitar aquele problema de entrar no segundo tempo com alguma certa dificuldade em relação a isso? Como é que foi essa conversa com os jogadores nessa semana cheia de trabalho em relação a isso? Os jogadores se recuperaram bem do último jogo. A gente deu sábado e domingo livre para eles e fizemos uma semana bem trabalhada. Vamos viajar amanhã cedo para que tenha também um período de descanso bom para o jogo. Agora, independente, o Botafogo sabe que os últimos segundos tempos têm sido muito bons. Quanto ao Dax, foi contra o Dax, foi contra o Provô, contra o próprio Mirasol, provou que a questão é uma questão mais de concentração do que outros fatores que se criam quando acontece algum revés. mas eu continuo pensando nisso, que o time continue mais concentrado, porque se não se concentrar, se não houver nenhum descuido individual nem coletivo, a gente não vai perder. Então, a gente está buscando essa danotônica maior nisso aí, né? Agora, com relação a aquilo que a gente falou, a gente sabe da dificuldade, o Santander vai jogar a sua vida, a sua sobrevida. Eu, desde o início, eu trabalhei com dois números, 14 pontos para não cair e 17 para classificar. Essa era o que eu tinha trabalhado. Só que agora, tem dois clubes com cinco pontos, mas a gente ainda tem cinco rodadas. Então, esses clubes podem fazer 17 pontos, né? Falar o quê do Red Bull, que tem uma estrutura aí. Mas, quando a gente fala, a gente cita, acha que está hipervalorizando, né? Mas, não tem hipervalorização, tem a realidade. Hoje, o Red Bull é um time que conta com, talvez, o orçamento aí, depois da Ponte Preta, maior. Então, não pode duvidar. É igual ontem. Você não pode duvidar que o Barcelona vai fazer um placar milagroso, porque tem estrutura, tem homens, tem pais de família lá, tem sonhos, tem torcida, tem um monte de fatores, né? Agora, eu trabalho em cima desses dois números aí. Primeiro, atingir 14 pontos, para a gente não ter risco nenhum de queda, e depois tentar os 17. Acima dos 17 aí, você está classificado. Abaixo, pode ser que não. O Márcio, você disse, o próprio companheiro nosso também da rádio, disse que é um campeonato maluco, e a gente pode ver isso nos resultados, né? O Toninho Sicílio foi demitido, venceu o Corinthians, pelo Santo André, o Tarcísio Pugliese venceu o Palmeiras, foi demitido pelo Ituano. Como você vê essa dança de treinadores, ganhando jogos importantes, também, paro a paro aí, com o Botafogo também, numa luta, numa classificação, acontecendo toda essa situação, o que vocês treinadores estão fazendo também, busca para que mude essa situação? É, isso aí, a coisa, ela é contínua, né? Com certeza, hoje, o clube que tira o treinador, ele tem que fazer um acerto total, até o final do campeonato, tem outras coisas mais, mas o Tarcísio já está lá há muitos anos, né? No Ituano, eu, eu particularmente, eu vejo, como eu falei com você, e eu prefiro exaltar, não comentar nenhum tipo de, eu prefiro exaltar a postura do São Bento, que o seu treinador é um cara muito importante na formação do grupo, na história recente do clube, e eles bancaram o cara, hoje ele está na zona de classificação, com cinco resultados adversos, cinco. então, existe também nesse meio aí, alguma coerência, né? Agora, a gente vai saber se deu certo, se não deu, se foi coerente, ou se não foi, só lá no final da competição, né? Quando definir os classificados, e os possíveis rebaixados, né? Mas, eu estou muito feliz que a gente está trabalhando num horizonte diferente desse aí, a gente está trabalhando em cima de segurança, equilíbrio, e, com certeza, uma hora a gente sabe que a gente vai conseguir um êxito fora. Oxalá que seja no sábado, porque, esse grupo aí merece, está trabalhando muito para isso, está se dedicando, está se entregando, todo mundo aqui, a diretoria também, está se esforçando, todo mundo fazendo o seu melhor, o torcedor, feito bem seu papel dentro de casa, seria para a gente uma honra muito grande poder dar ao nosso torcedor aí, sentado aí, em casa vendo o jogo, uma vitória fora, né? É o que falta, e a gente vai buscar. Moacir, fugindo um pouco do jogo de Santo André, até porque as oportunidades de conversar com você sempre é na antecedência dos jogos, mas uma pergunta aqui, o torcedor botafoguense sempre faz em redes sociais, para nós no rádio, também pessoalmente, situação do meio é Bernardo, ele nunca é citado como primeira opção, ou assim, eu estou em dúvida entre A e Bernardo, e o Bernardo que veio como grande nome do Botafogo, veio aí como um jogador de status de nível de Série A, foi eleito o melhor jogador em campeonato brasileiro no passado, como que você vê a situação desse atleta, como que está o convívio com esse atleta, ele ficando constantemente como opção no banco de reservas, como que está essa situação do Bernardo, como que você vê isso tudo, um jogador que inclusive foi aprovado por você no momento da contratação? Eu vejo importante, as pessoas às vezes querem atribuir muitas contratações ao treinador, ao diretor, principalmente quando dá certo, todo mundo, quando dá errado é o treinador, o Bernardo estava super tranquilo, trabalhando, infelizmente ele deu um azar do time encaixar, de uma forma muito eficiente, sem a presença dele, ele estava fazendo um recondicionamento, e aí quando começou o campeonato, já contra o Palmeiras, os atletas que jogaram lá, eu não vou citar nomes aqui, deram o seu cartão de visita, e satisfizeram muito a comissão técnica, ao torcedor, à imprensa, então assim, eu acho que a gente não pode polemizar, eu fico feliz que o Bernardo não está, que nem o meia do Santo André aí, que saiu agora aí, que foi embora, que aqui graças a Deus a gente não fez o contrário, aqui em vez da gente contratar ou demitir algum atleta, ou qualquer membro da comissão, a gente agregou, a gente agregou aqueles que estavam treinando aí, e foi a nossa grande, foi o grande surdo, todo mundo esperando alguma contratação, alguma coisa, e o Botafogo foi, valorizou o trabalho daqueles rapazes, que estavam junto com o grupo, até o momento, da inscrição, então a gente está fazendo um problema de inserção, e não de exclusão, então muito feliz por isso, agora está super tranquilo, trabalhando, está no peso, está com o percentual bom, esperando ali, provavelmente o Rafael, dar uma oportunidade, oportunidade, ou esperando também, de repente, o treinador escalar os dois, que até o momento, eu não me vi assim, em condições, olhando o lado do Botafogo, de colocar os dois, já coloquei o Rafa com o Vitor, uma hora, quem sabe, a gente até acontece o Rafa com ele, mas ele está super tranquilo, trabalhando, um convívio excelente aí, com todo mundo, respeitoso, com seus horários, com seu, com seu trabalho, com seu físico, e todo mundo torcendo, todo mundo torcendo, para que aconteça aí, o momento de uma oportunidade, e que quando ele tiver a oportunidade, ele puder dar uma resposta positiva, e ser mais um, a ajudar o Botafogo aí, nessa caminhada difícil de Paulistão aí, mas a gente está, está muito tranquilo em relação a ele, pelo menos da parte da comissão técnica, ele está sendo muito bem tratado, está sendo muito respeitado, e está respeitando, e acho que essa relação de respeito aí, é o que mais a gente tem que valorizar aí, na questão dele, estamos muito felizes por ele estar aqui, infelizmente, as oportunidades, o encaixe que houve da equipe, ainda não proporcionou a ele, mas hoje é um jogador, que está em condição de jogar no Botafogo, em qualquer clube do futebol brasileiro, pelo momento que ele atravessa, vamos aguardar, no momento oportuno, ele vai nos ajudar.